E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Raz e eu tô trazendo mais um vídeo aqui com vocês hoje E hoje nós vamos falar sobre os Strikers, então vamos ver logo pra isso O primeiro Strikers que a gente traz aqui pra vocês é o Voltaic, que ele vai atacar até a estamina dele acabar As rondas que eu recomendo pra utilizar no Voltaic são energia, velocidade individual e força individual Isso vai deixar o Voltaic bem forte Você também pode usar a combinação energia e energia e mais força, que ele vai atacar várias vezes Você pode deixar o seu stunner stunar a equipe inimiga e fazer ele atacar até acabar a energia dele Ele é um dos melhores monstros de raio Depois dele nós temos o monstro do Felipe, que joga muito com esse monstro, que é o Axel E ele é um monstro que tem os grupais mais fortes do jogo Ele tem um grupal de 50, que é um grupal muito forte Mas tem outros monstros que também tem um grupal de 50 e ele tem um grupal de 40 também de raio E ele é um monstro muito forte Você pode usar duas runas de força ou uma runa de força e o resto é de velocidade, gente Ele não compensa por runa de vida ou runa de energia Então não use essas runas dele O próximo monstro que nós temos é o Borutogor Ele é um monstro muito forte Se você combinar ele com um monstro que dá imunidade à cegueira Ele pode usar o triplo de dano e acabar com seus inimigos Ele não tem um grupal, porém ele dá um dano muito alto nos inimigos Teve muita gente que ganhou ele nos 115 na corrida Eu não tenho ele nos 115, infelizmente, mas ele é muito forte O próximo monstro que eu trago para vocês aqui é o rival do Voltaic, o Tess Day Ele sim tem um grupal Cadê o grupal dele? Aqui Ele tem um grupal de 30 E ele tem uma habilidade que dá um turno extra E ele também tem uma habilidade aqui que dá proteção contra raio Então ele é forte contra o Voltaic Para quem acha que o Voltaic é invencível, não conhece o Tess Day E ele é muito forte contra ele Ele não precisa de runa de energia Vocês podem usar uma runa de força nele e duas de velocidade Já é o suficiente para acabar com o Voltaic, mesmo no 100 O próximo monstro que nós trazemos é o monstro de suporte aqui Que eu vou falar dele Ela serve para... Para quem não sabe A Demise tem uma habilidade de dar o turno extra e mais o dobro de dano E ela é um monstro de suporte que eu vou estar citando no próximo vídeo Mas eu vou falar dessa habilidade Porque se você tiver um monstro que tem só ataque grupal E não pode dar o dobro de dano para você matar os inimigos Você usa Demise e acabou o problema seu O próximo monstro que eu vou estar citando aqui É o melhor monstro de fogo, na minha opinião Que causa dano bem alto no inimigo Que ela tem a habilidade de dar o turno extra e mais o dobro de dano E ela tem alguns ataques de fogo aqui que são grupais E ela é muito boa Cadê os ataques grupais dela? Aqui, ó Ela tem um ataque grupal de... 25? Se não me engano, ela tem mais um grupal aqui Eu não tô achando, peraí É, eu acho que ela tem... Não tem mais um grupal, não Ah, ela tem esse grupal que faz os inimigos se tornarem vulneráveis a fogo E ainda causa combustão O próximo monstro que eu trago pra vocês É o Scarpe Wario Que teve muita gente que me questionou nos comentários Falando que eu esqueci dele Mas eu não esqueci É que ele é o Striker Ele não é o Stunner Apesar que tem gente que usa ele pra isso Tanto é que o dano dele é bem elevado E ele também é rápido Mas a função dele é causar dano Podem ver que ele tem dois grupais fortes Um de 35 e um de 40 E ele tem uma habilidade muito boa aqui De ficar hater contra mecânicos E isso faz eles matarem Timérium, Flemérium com facilidade E até o Tanquerium Ele pode estar usando runa de velocidade aí Que ele consegue matar o Timérium no mesmo nível Sem ter runa de força Recomendado pra usar runa nele É duas de força e uma de velocidade Se ele tiver no 100 Se ele tiver no 115 Uma de força e duas de velocidade O próximo monstro é o Barbato E ele também tem a habilidade de dar o dobro de dano E uma rodada extra E vocês podem fazer um combo Que ele tem mais uma habilidade aqui Que serve pra dar uma rodada extra E mais impulso de dano Então vocês podem combar essa primeiro E depois você coloca essa aqui E usa o ataque de Fogo do Inferno E ele vai causar um dano absurdo Runas que eu recomendo pôr nele Não adianta muito pôr runa de vida nele Porque desconta a porcentagem Então ele vai acabar perdendo a vida do mesmo jeito Põe duas de força e uma de velocidade nele Caso ele esteja no level 110 pra cima Uma de força já é o suficiente O próximo monstro que eu vou citar aqui pra vocês É o Cabino Que é mais um monstro de escuridão forte Que chegou agora Ele combinado mais com um monstro que dá É... Atordoar Ele causa um dano absurdo contra os inimigos Porque eles estão na hater É mais 200% de dano contra os monstros Que estão atordoados Ele é muito forte Pra lutar contra monstros que estão atordoados O próximo monstro É o meu favorito de luz Que é o Taiga E ele sim é bem equipado Ele tem dois grupais muito bons E ele tem a habilidade da camuflagem Mais incentivo de dano e precisão E ele é muito forte galera Compensa muito ter ele E ele tem dois grupais Um de 45 E um de 30 E mais sangramento O próximo monstro de luz Que é muito poderoso É o Patrion Que a gente fala que é o Taiga com armadura Que literalmente parece muito o Taiga com armadura E ele dá um grupal de 45 E mais aumento de dano aos aliados E ele cai do queimadura solar Ele é muito forte gente E ele também tem os ataques Que arrebentam com a equipe inimiga Que ele tem um dano de 40 E mais sangramento É um ataque lendário Esse ataque é forte Contra quase todos os inimigos Que são lendários E mesmo o inimigo sendo de luz Esse ataque quando ele é lendário Ele é forte contra o inimigo de luz Quando é um ataque de luz Vai ser um dano fraco Mas como ele é lendário Ele vai causar dano O próximo monstro que nós temos aqui É o Petsay Pet E ele é um monstro muito forte de água E ele pode ser comprado na loja E ele custa normalmente bem barato Umas 1500 moedas Se você pôr esse monstro no 130 Eu garanto pra você Que ele só vai trazer vitória pra você Porque ele pode dar o dobro de dano E ele causa um dano absurdo E ele também tem um grupal de 50 Assim como o Exynos E o próximo monstro que eu vou citar aqui com vocês É o Sevilha E esse aqui é o monstro de planta Mais forte do jogo Aqui tá no 130 E ele tem uma vida bem grande E ele tem uma habilidade muito chata Que é ficar recuperando a vida Ele recupera 100% da vida Que o dano causou Então significa que se ele der um dano de 14 mil Ele vai recuperar 14 mil Se ele der um dano de 40 mil Ele vai recuperar 40 mil de vida E ele sim Se estiver no 130 Compensa muito por uma runa de vida Uma de velocidade E uma de força E ele é um monstro devastador nos inimigos O especial dele também causa muito dano E ele além disso Deixa os inimigos fracos contra a natureza Assim como o Patron Que deixa os inimigos fracos contra a luz Eu esqueci de falar isso Sobre o Patron O Patron tem uma habilidade Que deixa os inimigos fracos contra a luz Deixa eu achar ela aqui Pra me mostrar pra vocês Aqui Onde? 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 Deixa eu achar E já vou mostrar aqui pra vocês Acho que é essa Não é? Não Eu acho que não é o Patron Devo ter confundido O General Nagar Também tem essa habilidade Ah, eu confundi o Patron Com um monstrinho que a gente tem Que parece um caranguejinho Caranguejo Que viagem Ele parece o O bichinho do filme Dos Guardiões da Galáxia Esse monstrinho aqui de luz Ele não tem nada a ver com caranguejo Ah não Ele parece a cara dele Lembra um caranguejo Ele é meio estranho Ele parece um Grobbling Um bicho desse tipo Ele tem a habilidade De deixar os inimigos fracos contra a luz E ele dá um grupal de 45 Porque ele é um monstro de luz muito forte Gente Sem brincadeira Aqui a habilidade dele Que está a fraqueza da luz Próximo monstro Seria o Sevilha E o último monstro Que eu vou Não, eu não vou falar do Cloud hoje Vamos deixar pro próximo vídeo Temos muitos outros monstros aqui Que causam dano de fogo Como o Paxion O Yaspet Que também causa um dano de raio bem grande Nos inimigos O Dermin Pet Tem muito monstro Que é muito forte Pra causar dano Eu esqueci de citar o Razorface No vídeo passado Sobre os Stunners E eu também Confundi Ela Com a Com a Vampira Desculpa aí gente Esqueci de citar a Bethley Que ela é muito forte também E ela é Stunner E eu vou ficando por aqui galera Obrigado Até mais Falou Amanhã eu trago mais um vídeo Pra vocês aqui Tchau Tchau